Então vamos lá, vamos começar a fazer as divisões com base no que nós temos aqui Se você for um cara chato e não gostar de ficar vendo essa marcação verde Eu já ensinei aí que é só clicar aqui para esconder e ocultar esses pontos de acesso Ou essas fatias que ficam aí Primeira coisa, fazer então a div externa que é a nossa div geral Que vai amarrar todo o conteúdo que seria o tamanho total da página Ah, como que eu crio uma div? Inserir objetos de layout tag div Poderia montar com tabela também No curso de Dream Evil eu ensino a montar aí dos dois jeitos Eu não gosto muito não, como eu já falei Aqui eu posso fazer uma nova regra para ela E aplicar isso aí em uma folha de estilo ou na mesma folha Eu vou criar regras porque depois se eu quiser mexer nesse fundo Por exemplo, mexer na cor dele, mexer na imagem, no alinhamento Tem como eu mexer porque eu fiz uma regra para receber essa div E essa regra quando eu faço para div Eu aplico ela a um elemento HTML que é o elemento de div Ela começa com a cerquilha, o jogo da velha E aqui eu dou um nome, eu vou dar um nome de fundo Seria a minha div que vai ficar ao fundo ali Aqui se eu quiser fazer uma folha de estilo Eu já ensinei vocês a fazerem isso Anexo ali uma nova folha de estilo Que não vem ao caso aqui E não vou aprofundar tanto nisso E também não vou passar nenhuma formatação de início Para essa div minha Até poderia, até vou passar Que vai ser o tamanho dela Então vamos pelo menos colocando os tamanhos 1024 por 1000 Essa vai ficar ao fundo, vai ser o meu fundo geral ali Vou inserir no ponto de inserção mesmo Ok, então ela vai ser a minha div que vai amarrar todo o conteúdo Eu não preciso de texto nela Onde ele manda eu colocar ali o conteúdo da div Se eu vir aqui em código eu já tenho aqui a minha área criada Div, id fundo E aqui o fechamento dela E aqui em cima como eu criei uma regra CSS ele vai colocar para mim Um novo, uma nova classe ali Que foi aqui um estilo tipo CSS Já aplicou ali o nome de fundo e as propriedades que eu passei para ele Aqui no título eu vou colocar tutoriais01 Pronto, como se fosse ele lá Vou até aproveitar e já vou salvar isso aqui de uma vez Com o nome de index.html Então index Deixa eu ver se eu... Isso, index.html Ok, já está dentro da pasta configurada Que nós fizemos na aula passada Feito isso, já tem a minha primeira div aqui Eu vou criar a minha segunda div Essa primeira nós não vamos passar nada para ela por enquanto mesmo A segunda vai ser o que? Pode ser uma área aqui para receber o topo Ah, qual que é o tamanho do topo? 1024 por 200 Que foi a imagem que nós geramos exportando ali Então vamos inserir uma nova div para ele Tag div Nós vamos trabalhar com a div ap ali também Vou criar uma regra chamada topo Ok Vai ser qual o tamanho? Ah, obviamente dei mole Esqueci de falar que é para aplicar em um elemento html Então beleza Ok aqui Caixa 1024 por 200 Que é onde vai ficar o meu topo Fácil, fácil, fácil Por enquanto sem segredo nenhum aí Ok O conteúdo da div vai ser inserido aqui Lembrando que eu tenho então uma div geral Que é essa maior Que está pontilhada aqui por fora 1024 por 1000 Que é o tamanho total do site E tenho agora reservada para o topo Poderia inserir a imagem Puxar ela Ou posso, como já configurei o site Clicar e arrastar para cá Que vai ser muito mais fácil Ok Ela vai se ajustar certinho ali Devido a já ter essas proporções Essas dimensões Então o nosso topo está prontinho Ah e se eu tivesse animado ele em flash Então eu inseria como SWF Tem aqui o arquivo Poderia puxar e arrastar Ou inserir media SWF Então da mesma forma Vai ser o mesmo tamanho ali Ok Feito isso Vou vir aqui para o código E vou clicar Depois dessa div Que está ao topo E antes da div Fechamento da div final Que é a div conteúdo Beleza Cliquei ali Eu já tenho o ponto de inserção lá Porque aqui fica complicado de eu clicar Então trabalhar com o código também Vou inserir uma div para quem? Para o menu Então vamos lá Inserir Ah mas qual que é o tamanho do menu? Você tem tudo aqui Então vou clicar nele aqui Deixa eu olhar qual que é o tamanho do menu Pode clicar em qualquer item dele A largura seria 1024 No geral contendo os 5 itens Por 30 Então beleza 1024 por 30 Inserir Objeto de layout Tag div Mesma coisa Vou deixar no ponto de inserção mesmo Que é onde eu tenho lá Que eu cliquei entre uma div e outra Vou colocar que vai ser aplicada apenas um elemento HTML Que vai ser a div E vou colocar aqui o nome para ela de menu Se eu precisar de mexer em alguma coisa relativa ao menu Eu vou mexer na div menu Ok Tamanho dela encaixa 1024 por 30 Beleza Ok Já vai gerar ela para mim ali Aqui eu apago E vou colocar então Inserir o meu SWF lá Clico, seguro E arrasto ele Ok Eu já expliquei essas questões de título O que aparece ali para a imagem No curso de Dreamweaver Então a montagem aí está sendo Muito simples Muito tranquila de fazer Próxima aula então Usando o CSS O que não vai ser imagens nem objetos Nós vamos colocar Essas áreas aqui De conteúdo Então um abraço E até a próxima aula E até a próxima aula